A Praça do Cardoso, no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, foi o local escolhido para encerrar as celebrações em homenagem à irmã Dulce, a primeira mulher nascida no Brasil a se tornar santa. E a primeira santa nascida no Brasil é a nossa padroeira, então é um privilégio muito grande. Isso nos encheu de alegria, eu fiquei muito feliz, a comunidade também toda se celebrou, então nós estamos vivendo esse momento de graça. Daiane conheceu a história de Santa Dulce dos Pobres há pouco mais de três anos e desde então busca seguir seu exemplo de amor e doação. Mesmo em alguns momentos que ela se percebeu sozinha, ela encarou assim mesmo, a missão, que era uma missão grande, que era de evangelizar, mas proporcionar esse bem-estar ao próximo. Irmã Dulce ficou conhecida por suas obras de caridade e de assistência aos mais pobres e necessitados. Ela colocou em seu coração pessoas católicas, cristãs e pessoas que na sua dor, na sua enfermidade procuravam e ela com muito amor e bondade acolhia e fazia com que aquela pessoa, a partir do encontro com ela, fosse transformada. Ela já demonstrava para a gente como nós devemos agir nos dias de hoje, amando a todos, servindo a todos, doando a nossa vida e de fato ela viveu e é para nós hoje, quando ela se torna santa, um exemplo de vida que a gente deve seguir todos os dias de nossa vida.